A gente sabe que o casamento, ele é cercado de simbologias, né? De convenções que muitas vezes a gente coloca em prática, só que sem saber por que tá fazendo tudo isso, né? Muitas vezes isso acontece, a gente veste branco, a gente usa aliança, muitas vezes a vida toda, sem saber o que isso tudo significa. Pra desmistificar esse assunto e contar um pouquinho mais pra gente, tô recebendo aqui no estúdio o Vinícius Favalli, que é assessor cerimonial. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia com você? Tudo ótimo. Tudo jóia. Tô recebendo também a Selma. Deixa eu mostrar a noiva já, gente. Ela tá tão linda. Selma, tudo bom? Selma Samerão, que tá sempre com a gente aqui. Aliás, ela sempre vem linda, mas hoje de noiva vocês sabem um verdadeiro espetáculo. Mulher, ficou mais linda ainda de noiva? Obrigada. Obrigada por ter vindo, viu? Pode chegar aqui. Ela consegue sentar com o vestido pra participar da pauta com a gente? Não? Então tá bom. Fica aí, tá linda do mesmo jeito. Daqui a pouquinho a gente conversa, tá bom? Enquanto isso eu convido você pra sentar, Vinícius. Porque isso que eu falei é muito verdade, né? As pessoas se casam e acabam aí respeitando e obedecendo essas convenções que são aí colocadas há muitos anos na sociedade e muitas vezes sem saber por quê que a gente faz isso tudo, né? É verdade. O que eu costumo dizer pras pessoas é que elas não têm obrigatoriedade de seguir nenhuma regra. Mas a tradição acaba de alguma forma puxando as pessoas a evitarem inovar em algumas coisas e manter a tradição em outras, né? Certo. Por exemplo, como a gente tá vendo a Selma aqui, que tá lindíssima, a Selma tá usando, entre aspas, vários símbolos que envolvem o casamento. Como, por exemplo, o vestido branco. Ele tem um significado também, né? Tem, com certeza. Na verdade, antigamente, na Idade Média, as mulheres casavam de vermelho, que é uma coisa que a gente, na verdade, nem imagina. Nossa, a gente vê uma noiva entrar de vermelho no altar, a gente fica chocado. A gente ficaria chocado, com certeza. Depois que uma rainha da Inglaterra... A gente acha que a Manoiva é meio ousada, né? Muito, seria muito ousada.